O Senhor Presidente, o Senhor revista, os senhores e a senhora vereadora, a galeria comi um muito boa noite. Nobre vereador, Sérgio Moro. Antes de eu falar com o Zé, eu queria mais uma vez, e sim, o vereador Rubem, ter o compromisso dele, e mais uma vez eu quero explicar que eu sou vereador do Partido dos Trabalhadores e do Povo, não vereador do Prefeito. E criticar é muito fácil, mas ter a coragem de chegar nessa tribuna e dizer que o hospital está precário, eu tenho o que dizer. Agora também, eu gostaria que se usassem essa tribuna, aqueles que apoiaram o governo que fecharam o hospital, que não tinha saúde pública, que tivessem essa humildade moral. A saúde, como na Bahia, no Brasil e em Maragos Rio, não é diferente. A nossa saúde pública é um estado lente. Mas hoje a gente tem até referência de saúde em Maragos Rio. E quando não tinha alguns vereadores que agora fazem a vítima, estava com o Prefeito que fechava o hospital, que não estava nem aí com a saúde pública. E vou defender esse governo quando eles recorreram, eu vou ter, mas tem a sua defesa. Agora, Zé, o secretário de Infraestrutura do município, é o professor Carlos França. E o gerente de estradas vicinais é Valdirinho, mais conhecido por Rio. Eu, que há pouco tempo atrás, fui coordenador de estradas vicinais, sem problema. E o vereador também sabe que a gente faz estrada e quando vem o tempo, essa estrada vai embora. Mas enquanto a estrada lá de CCFM, de Cachoeirinha, Guapira, de Guapira, de Guapira a São Felipe, e eu conheço muito bem a zona rural, a via principal de Santo Antônio de Aldeia, a Batadã, fazendo um troncamento lá no Cruz das Almas, que ela está pregada. na área. Mas, essa coordenação, que ora não está sendo vista nessa estrada, dá a mostrar a nenhuma estrada que há muitos anos não se via magra. E o povo lá precisa também de estrada. Pois bem, a turma da estrada, ela trabalha nas traíras, Cabarã, Rio das Pedras, e acho que até o novo vereador sabe, visitou aquela comunidade e sabe da satisfação. Por que deu prioridade àquelas localidades? Porque lá é difícil acesso. A comunidade lá é esquecida, é abandonada. Então, fizeram um pornograma de estrada e deram essa preferência. E eu sei da competência de Valdemir, que me sucedeu, uma pessoa que trabalhava junto comigo, e eu sei da força de vontade e o mais rápido possível, isso mais fácil funcionar. Mas, não, eu só queria te informar, né? Eu te dei o nome da pessoa, você sabe a quem cobrar e a quem se dirigir. Mas eu queria dar outro tipo de debate. Eu tô lançando projetos de benefício ao povo. Essa discussão que eu quero ter, eu não quero ter discussão se eu sou variador do prefeito e se o homem da oposição, se a oposição não é um prefeito. Eu tô dizendo que eu sou variador do povo. Eu tive 430 votos do povo. Não foi do prefeito. Então, é nessa linha que eu vim pra aqui, pra discutir o interesse do povo. O prefeito, ele sabe muito bem se defender. Não é? Agora, o que eu não vou aceitar, eu sinto que o Partido dos Trabalhadores, sendo de um governo, apoiando um governo, que respeita e dá respeito ao nosso povo. Fica toda hora a cena. Esse variador é o variador do prefeito, sou variador do prefeito, sou variador do povo e assim quer ser respeitado como variador do povo. Mas, se alguns não entenderam ainda, eu não vou ficar aqui pra mim toda hora a cena que eu sou variador do povo. O que eu quero falar é que a gente precisa apreciar, viu, Zé? Você que é uma pessoa voltada de demais variadores ao interesse coletivo, é assim, eu tenho um projeto de lei que eu mandei hoje pra cama, que fala em insenção de imposto, insenção de taxa de pagamento de imposto, insenção de taxa de pagamento para concursos públicos desse município. Tanto no poder ser educativo, quanto no poder legislativo. Sabe por quê? Porque hoje eu sou variador e ontem eu era desempregado. E sei a dificuldade, e você, que é do campo, sabe, que um homem que dá um dia, e esse dia custa 25 reais, pra ele vai guardar pra um concurso, ou ele dá o alimento aos seus filhos, ou ele faz o concurso. O desempregado que tá aí pra limpar um quintal, e quando ele chega em casa, encontra todo mundo de barriga vazia, não tem como ele fazer o concurso. E aí, aqueles que tiveram oportunidades, que poderam estudar, que poderam ter outras condições, varam em mapa, varam. E o povo. E os esquecidos. É isso que eu quero discutir. É, nessa linha, eu vim por aqui, pra isso. Pra discutir o progresso de Maravilha, a sustentabilidade do nosso povo. Isso que a gente acabou de votar em administração, é geração de emprego, é respeito às crianças. É nessa linha. Agora, se há pra gente também com debate, na área de saúde, na área de educação, de infraestrutura, me sinto preparado também. E aí, você é o variador do prefeito, você é o variador da administração, você é o variador do PT, porque a gente tem dados. Esse município, há seis anos atrás, a gente hoje fala em um hospital. É fácil a gente criticar a saúde, a educação, a educação. Porque há seis anos atrás, a gente discutia assim, ó. O professor, o professor tem nove meses de salário atrasado. A menina escolar não chega nas escolas. O dinheiro da saúde é transferido pra cachoeiras com férias. Não era isso que se discutia? E hoje, a gente é bom. Eu me sinto tão curioso de hoje ver que a gente discute a melhoria no hospital. Pois há seis anos, a gente não tinha nem essa possibilidade de discutir. É bom a gente falar, Dércio, na melhoria da educação. Mas hoje, para a gente, passa a ser referência, que a gente cresce no ideal escolar. É isso. Então, eu fico feliz. Fico feliz por essa discussão. Eu não ia nem me pronunciar hoje, né? Eu não ia me pronunciar hoje, mas quem futuca me sabe que tem um temperamento, né? E vou estar sempre à disposição do povo. Então, gente, eu tenho outros projetos que eu apresentei na próxima sessão. Na pré-sessão, eu vou me colocar. Zé, a resposta é essa. Carlos França, o secretário. Valdir Ibi, você conhece muito bem, não é? É o encarregado hoje das estradas. As máquinas estavam nesse trecho. O velhinho adotava, o Fred, até um agradecimento na última sessão. E eu sei que, pré, você vai estar dando muita raiva. Você, que era um carro, bate no meu pé, já disse. Você, para cobrar estrada, era todo dia do meu juízo, né? E eu fico feliz em saber, né? Você, aqui na Câmara, com os demais vereadores, desse intuito, correr atrás e a coisa funcionar. Zé, dessa forma mesmo que se faz política. Muito obrigado.